Oi, tudo bom? E hoje a gente vai falar de aniversário Então pessoal, meu aniversário foi agora nesse último dia 10 de janeiro Tô mais velho agora Não, não, não vou falar a minha idade Aniversário é uma coisa dual, ambígua Tem um lado alegre de ter conseguido chegar até essa idade que você tem agora De estar vivo, olha que legal Mas também tem aquela sensação de angústia De ver a vida passando Do que você está envelhecendo Enfim, aniversário te dá dois tipos de estímulos Dois pulsos diversos Isso se encaixa na teoria funcional psicanalítica Teoria funcional psicanalítica Falei bonito, né? Só bem Mas o que é um pulso? Pulso é aquele impulso energético interno Que direciona nossas ações, nosso comportamento Sabe aquelas vontades súbitas que a gente tem? Então, pois é Então é um impulso Pulso, impulso O pulso ainda pulsa O Freud dizia que a gente é guiado por dois impulsos básicos O impulso de vida e o impulso de morte Pulso de vida são aqueles que busca felicidade, prazer, alegria Ou seja, aquelas ações que te fazem bem e que te traz felicidade Pulso de morte é aquele de destruição, de medo, de morte Enfim, de sentimentos negativos Aniversário é uma coisa bem por aí Te traz medos e alegrias ao mesmo tempo Muitas reflexões Quando a gente é criança, a gente adora o nosso aniversário Nos sentimos especiais Bom, tem gente que adora fazer aniversário até hoje Porém, tem gente que odeia fazer aniversário Pro pessoal que curte astrologia tem o inferno astral Que começa um mês antes de você fazer o seu aniversário Dizem que é o fim do ciclo daquele ano que você viveu Da sua idade anterior É exatamente no seu aniversário que o sol volta exatamente na mesma posição que ele estava quando você nasceu Dizem que é a época de você colher aquilo que você plantou E essa colheita pode ser boa, pode ser ruim Pode ser o seu paraíso astral ou seu inferno astral Eu fui bem João Bidu agora, né? João Bidu ou João Bilu? Não é Bilu? Bilu, 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 Bilu Bom, enfim, eu não sou muito fã do meu aniversário não Ainda mais que eu tô aqui na Itália, longe da família, né? Longe de muitos amigos Mas a melhor parte de você fazer aniversário num lugar diferente É você conhecer, gente Fiz muitos amigos aqui, eles foram sensacionais Fizeram até uma festa pra mim E a minha família deu um jeito de participar também Agora eu quero você Parabéns pra você Nessa tanta querida Então no seu aniversário é momento de reflexão Aproveite como você pode É muito bom você estar vivo Muito obrigado a todo mundo que me desejou felicidades Não deu pra responder a todo mundo, mas muito obrigado Tudo bom e habita aqui, veramente no meu core Se inscreve no canal, compartilha o vídeo E escreve aí se você gosta de fazer anos ou não E muitos estímulos de vida pra vocês Beijo, tchau! Música Música Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva Murilo! Viva Murilo! Viva Murilo! Música